E no do Flamengo aí agora, né, uma vez ladrão, sempre ladrão, ó. Bom, vamos continuando aqui então, galera, capítulo 6. Estamos de volta com o irmão aí do Nathan Drake, o Sun Gaúcho. E também agora parece que vamos encontrar o Sullivan, né, cara? Nossa, o Sullivan é uma figuraça, né, velho? O velhinho mais gente boa, o parceiro mais foda da... Quer dizer, um dos mais fodas, né, da história dos games. Ah, o nível da bateria... Nem acredito que estou aqui com você, na Itália. É, nem eu. Só queria que as circunstâncias não fossem tão tensas, sabe? É, pois é. Bom, a vista ficaria mais agradável assim. Ah, mas então não é a sua primeira vez aqui? Não, é tipo a terceira. Tive um que outro trabalho. Com o Sullivan. Então, é? Tá rolando uns ciúmes aí, que parada é essa? Só que esse lugar no mim é estranho, velho. Tá, vamos lá então, galera. Agora eu não sei que rolê que eles vão dar pra chegar lá, né, mas... Tá lindo demais o jogo, né, cara? No primeiro episódio lá eu meio que suspeitei, assim, que não estava muito bom, mas... Já mudei já de ideia, velho, que cê é louco. Bom, tem aquela viga exposta ali por baixo. Dá pra subir com a corda? Você acha que eu não consigo, hein? Olha isso. Tô olhando. Vai mostrar pro irmãozão que ele ficou fodão, né? Mas... Nossa, que susto, velho. Pera aí, mano. Por que que não foi, cara? Ó, agora de costas, hein? Ah, mas se eu tirar esse bagulho não vai cair, não, a ponte, velho. Pra eu puxar ou balançar? Ó, acho que é pra gente descer por aqui, né, se eu... Vamos lá. Mas... Ah, tá, já vi pra onde a gente tem que ir. Quando alcançar o outro lado é seguro saltar. Fico, como é que é? Ah, que ninja. Uma vez. Vamos ser sacástico, cara. Ok. Pra onde agora? Ei, acho que a gente pode ir se balançar naquela viga. Com certeza. Ah, e agora? Ok. Vamos lá. De primeira. Tá bom, para de se exibir. Ok. Vamos lá, Nathan. Acho que dá pra descer e depois subir por aqui. Vem atrás de você. Ok. Nossa, isso parece muito perigoso, cara. Isso é louco. Com ketchup pra mim. Jesus, você viu ele? Aquele guarda-costas estava com umas armas pesadas. Eu devia estar armado. Sam, isso aqui vai ser de boa. A gente nem vai precisar de uma arma. Tomara que sim. Todos esses anos, a gente sente falta das pequenas coisas. Tipo o quê? Uou! O cheiro de limão fresco. Andar de moto? São as pequenas coisas que importam. Acho que prendeu. Passando cinco minutos? Tá, vou tentar correr mais dessa vez. Eita, nossa. Kimi-choo! Vem, pode descer! Não lembrava que caiu no chão assim, não ia tanto. Cara, nem me fala. Então, os outros tesouros que você achou, o que eu perdi? Tirou algumas fotos, pelo menos? Não, 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 não! Então, os outros tesouros que você achou, o que eu perdi? Tirou algumas fotos, pelo menos? Não rolou. A Helena filmou uma parte, mas a câmera não aguentou. Que pena. Mas eu tenho uns desenhos. Quando a gente voltar, eu te mostro. Tem uns desenhos? Botou eles na porta da geladeira ou algo assim? Não, são bons desenhos. Mal posso esperar. É, que eu queria ver o diálogo, né, galera? Pensei que... Tinha que voltar, né? Mais rápido que apertar checkpoint. Parece verídico. Não, 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 não. Não, não, não. Nossa, velho. Olha o rolê. Merda! Tudo bem aí em cima? Aham. Tudo. Tô de boa. Rapaz. Que bonito. Que chato. Se você errasse agora. Seria mesmo. Mas eu nunca erro. Tá louco. Valeu. Nathan. Nathan. O que foi? Ó, é. Ok. Tudo bem? Sim. Tô bonito? Hã? Tá parecendo um galã de cinema. Vamo lá. Certo. Logo atrás de você. Sally? Sabe o que eu mais gosto em uma festa cheia de bandido? O que é? Ninguém liga se você tá fumando. Quanto tempo, hein? Muito tempo, rapaz. Lembra do meu falecido irmão, hã? Victor? Minha, nossa. Quinze anos. É. Bom te ver vivo, Sam. Uhum. Vamos, ah, manter ele vivo pegando essa cruz, tá? Sim. Ah, por falar nisso. O quê? Hã? O que que foi? Vem cá. Vou mostrar uma coisa. Ah. Ah. Dá uma olhada. É a cruz do Avery. Trouxeram ela do depósito pouco antes de vocês chegarem. Mudaram a ordem dos lotes. Precisa de muita grana pra fazer isso acontecer. Tá, e quanto tempo pra começar o leilão? Dez, quinze minutos, no máximo. Deve ter um jeito de pegar essa cruz. Levando enquanto o fato de que deve ter umas cem testemunhas aqui. Ok, ok. Só precisamos desviar a atenção. Como? Tipo... Tipo, sei lá. Mas deve ter um jeito. Se os guardas nos pegarem perto daquela cruz... E se eles não nos virem? Nossa, parece que vocês nunca estiveram na prisão. Se você precisa fazer uma merda, é só esperar a luz apagar. É. Onde fica o quadro elétrico desse lugar? Aqui é a ventilação. A elétrica. Fica bem aqui. Só temos que subir ali e cortar a energia. E pegar a cruz no escuro. Se tem um gerador de emergência. É, isso nos dá alguns segundos sem luz pra trabalhar. Quer dizer que a gente tem que estar do lado da cruz quando a luz apagar. Mas não tem como a gente chegar ali sem ser notado. Exatamente, senhora. Antipasti? Oi, tô bem. E aí? Tudo bem? Tchau. Concentra no plano. Um garçom não seria notado. Pode funcionar. Hã? Vai funcionar. Certo. Tá, eu vou pra sala do disjuntor, cortar a energia. E eu fico de garçom? Você é o melhor ladrão. Você vai pro térreo e fica de olho na cruz, beleza? Avisa se algo esquisito acontecer. Entendido. Certo. Viu? A gente ainda tem chance. Partiu? Partiu. Partiu, partiu, então. Vamos lá, então, galera. Mas será que o Senna acabou de sair da cadeia? Não tá enferrujado, não, velho? Bom, você vê que ele deve ter... Aprontar algumas coisas na cadeia também, né? Mas... Olha que da hora, a estátua segurando a viga. Nananã! Nananã! É, mano. Só bagulho caro pra caramba. Deve ter algumas coisas que a gente já viu na série aqui, na... Nossa, velho. Nossa, quanta coisa. Tem umas coisas que... Nossa, velho. Olha o chão. Refletindo as paradinhas, tudo. Muito bonito. Ó. A adega fica por aqui. Vamos. Nossa, que lugar chique. Mas claro que toca com essa droga de tecno-europeu. Chegamos. Certo. Vamos nessa. Droga, tá trancada. Merda, ela tava aberta. E agora? Dá pra roubar? Não, é eletrônica. Tem que achar outro jeito de entrar. Eu acho que não. Ah, perfeito. Não dá nem um mistério. É, dá pra ver. Dá pra ver. E ele duvidou de mim. Que Resident Evil, né? É um prazer ver o profissionais trabalhando. Ok. Certo. Vamos tentar de novo. Vamos precisar disso. Ótimo. Boa sorte. A gente se fala. Mãos a alto. Oi, Victor. Olá, Nadine. Que bom ver você de novo. Dessa vez, eu tô um passo à sua frente. Bom, sorte que não é uma arma de verdade. Mal reconheci você sem o uniforme. É. Sabe como é. De vez em quando, o trabalho faz a gente se embonecar. Aliás, você ficou linda. Nada mal, você também. Me sinto tão deslocada aqui. Ai, nem sabe como é um alívio encontrar alguém que fale inglês. Mesmo que seja um americano. Por essa você pode culpar os meus pais. Eu tava indo pro bar. Você quer alguma coisa? Sim, whisky. Congelo. Eu já volto. Ele tá falando português, velho. Ó. Pode crer. Parece que a moça quer te pagar um drink, né? É. Nadine Ross quer me pagar um drink. Nadine Ross? Não é ela que tem um exército de aluguel? Como chama? Coastline? Shoreline. É. Certo. Não teve uma briga com eles? Pode-se dizer que sim. O bom é que ela não parece ter ressentimentos. Tô pronto aqui. Certo. Tá tudo pronto, Sully. Vê se não se mete em confusão. Vou tentar. Tá. Tá pronto? É. Vamos nessa. Precisa achar onde estão os garçons e o pessoal do buffet. Tenta atrair um pra fora da cozinha. Então, vamos achar a cozinha. Cara, aqui embaixo tem comida pra alimentar um batalhão. Será que eles fazem casamentos? Ah, sim. É o serviço completo. Casamentos, bar mitzvahs e leilões do Mercado Negro. Droga. Tá vendo um garçom lá dentro? Não, é só um monte de bandido armado. Que porra é essa? Esse portão não tava na planta. Trancada, é claro. Ok. Plano B. Hum, talvez esses doutor de ventilação aqui. É isso aí. Dá pra ver umas saídas de ar ali. Vamos lá. Que se faça a luz. A parte elétrica é ruim aqui. Será que eu trouxe a lanta? Tá, isso serve. Acho que é sempre uma boa trazer um fumante com a gente. Menos que precise correr. Ah, cara. Tô ficando meio bêbado com o vapor daqui. Bom que o Sully tá dirigindo. O acesso à saída de ar deve estar atrás desses barris. Isso é tudo muito raro e antigo. É, talvez o Alcazar se contente com os bons vinhos. Acho que não vai dar certo. Ah, vamos ter que dar uma volta aqui, né? Pelo jeito. Vamos ver. Aí tinha um outro grandão pra cá. Você pode ter certeza. Terror das novinhas. Bom, vamos ver aqui. Ah, agora dá pra passar aqui, ó. Oh, olha as saídas de ar. Podemos sair por aí. O que é esse puto, viu? É, vamos achar alguma coisa pra subir. É, eu consigo. Não precisa me ajudar nem nada. Tô segurando o esquema. Segurando o esquema. É sensível. Tá certo. Subindo. Beleza, então. É, o duto é menor do que parecia, hein? É bem mais empoeirado. Xixi, droga. Garçom. E o cara é o que aparece no meu tamanho. O que não falta por aqui são garçom. Droga. Vem lá, bota por aqui. Ok. Xixi, você... E aí, um pouco de contínio, ok? E aí, um pouco de contínio, ok? Dove o diavolo se procuram toda essa roba? Você não vai se derrubar que ele te acatou. Ar fresco, aí vamos nós. Dá só uma olhada, tá vendo o prédio com a torre de rádio? Quer dizer, a torre de celular. Como? Tanto faz. Ali é a sala de energia. Sim, tem razão. Vamos ver se dá pra atravessar o portão. Sam, aqui em cima, eu te dou um impulso. Tá. Tá, beleza. Que bom, você tá em forma. Lá vai! E aí? Sully, saímos da adega. Estamos indo pra sala de energia. Como é que tá? Sully, você tá aí? E aí? Você não deve ser muito ruim por aqui. Tomara que ele esteja bem. Bingo, achei a cozinha. Ah, mas é claro, tá trancada. Sam, olha, talvez a gente consiga usar isso, encontrar uma janela e cair na cozinha. Ah, tá aí uma boa ideia. Eu te dou um impulso e você cuida da escada. Conseguiu? Cuidado, cuidado. Buonasera. Mas o que você tá fazendo? Pega leve com o serviço, Sam. Quê? Ele só vai acordar com a cabeça. Nós dois já passamos por isso, né? É. Tem um. Acho o seu. Certo. Ok, vamos pra sala de energia. O que seria? Sam, tudo bem? Sim, só essa calça que tá meio apertada. Bom, é a moda hoje em dia. Sério? Quando em Roma? Ah, porque estamos na Itália. Saquei. Beleza. Vou voltar ao tamanho de 7. Sam, você tá aí? Sam? Só ali. Maravilha. Bom, mas ali não era a cozinha, era só eu entrar por ali também e deixar a porta aberta. Bom, mas tudo bem. Vamos tentar então encontrar outra maneira de entrar na cozinha. Mas não estou achando nenhuma. Assim, as paradas amarelas. Vai ter algum outro lugar pra gente ir Ou não Não, né? Só levam essas janelas aqui Nossa, achei que nem fosse Se tiverem ouvindo, tô quase na sala de energia Eu devo estar aí logo mais Vamos pular pra cá mesmo Uh, caramba Se eu errasse aqui, ia ter que fazer tudo de novo Não, tio, sobe, sobe Tem um lugar mais embaixo ali pra pular, vocês tão vendo? É, tem um tesouro ali, com certeza Ou não Não acredito que conseguiu escapar Não conseguimos Não, nós perdemos a liberdade por um mês Tá, e o cavalo? Ah, por sorte tinha bastante cenoura a bordo Reconhece alguém? Não Achei que sim, mas não E quando é que eu vou conhecer aquele seu parceiro, Drake? Bom, é esse parceiro Não, faz um tempo que trabalho sozinho Drake já era Ah, tipo, ele morreu? Ah não, se aposentou Eu soube que ele casou e se acalmou Bom, então não deixa de estar morto, não é? Victor Sullivan Como é que tá? Rife Há quanto tempo? Dez anos? Doze? Quinze Incrível Os anos passaram E ainda estamos aqui negociando coisas de gente morta Sério? Não dirijo os negócios dos seus pais? Agora são meus negócios Mas sim, é o meu trabalho É um senhor de um trabalho Você provavelmente poderia comprar tudo no bloco hoje à noite Bom, claro Mas qual seria o sentido? Hoje em dia eu só procuro Coisa fina Coisa boa Algum conselho sobre o que escolher hoje? É, como se eu fosse competir Mas, ah Só entre você e eu Eu percebi que mudaram a ordem E eu acho que alguém tá tentando burlar esse leilão Bom, lembra onde estamos Aqui ninguém enriqueceu jogando É por isso que eu preciso de alguém Cuidando de mim num lugar assim Olha, odeio ser eu a dizer Mas você trabalha para um americano Com A gente se associou, Ness Entendi É uma dupla imbatível A seguir, faremos lances no nosso próximo item Um crucifixo ornado de madeira da Trotspair Bom Eu sei quando tô sobrando Então se divirtam Espera aí, Sully Como achou isso aqui? Isso? O que é o isso, Rafe? Nadine acha que o seu parceiro bebeu Blood Married Já chega, para com isso Não sei como conseguiu chegar até aqui Mas se pensa Em dar lança na cruz do Avery Eu vou dizer como é que vai sair daqui Na porra de um saco Bom Você entende Adorei ver vocês Nate? Nate? Droga, garoto Onde tá você? Bom, tá aí um cara que pode reconhecer os dois Né, velho Puts Aí é um problema, hein Bom, mas tá meio óbvio, né Que ele ia estar aqui Já que ele continuou buscando O tesouro do pirata Pelo jeito que ele só tá buscando Por, sei lá, cara Por orgulho, né Porque dinheiro parece que já tem E muito, né Ah, mas se ele vê o Senna lá Será que ele reconhece? Se ele reconhecer o Senna depois de 15 anos Também reconhece o Senna, cara Que ele vai achar, nossa Um fantasma, tá ligado? Tá bom já, mano Desce aí, ó Onde agora? Oh, no Bom, o lado que a gente tinha aqui é aquele, né Mas tem uns carinhas ali Será que eu consigo ir por este daqui Depois tem alguma coisa escondida pra cá também Se bem que ele ia cuidar da parte elétrica, né, mano? Tá achando estranho Eu acho o seu garçom, mas É, acho o seu plano, sei lá Acho a sua parte Alguém tinha que apagar a luz, né Estamos sozinhos aqui? Ou tem mais um carinha que estava aqui dentro? Tá, eu preciso de um minuto pra chegar até o painel A gente não tem um minuto O Rafe tá pra sair daqui com a sua cruz Peraí, o quê? Rafe? Rafe tá aqui? É, o Rafe tá aqui E até agora ele deu o maior lance Bem, faz um lance Com o quê? Eu não tenho essa grana Sully, a gente tá roubando, lembra? E se ele sacar o blefe? Ah, ele não vai Chegamos a 90 mil Alguém dá mais? Pessoal, se não pegarmos a cruz, me considerem morto É, mas se eu der o lance, estamos todos mortos Sully, você precisa ganhar mais tempo Confia Dó-lhe uma Dó-lhe duas Ah, que se dane Bene, agora temos 100 mil euros, grátis Temos algum outro lance? Agora temos 110 mil euros Agora que já começamos Esse lance... Fica frio Vai sair daí num instante Assim espera Ok, vou ter que quebrar a fechadura Mas como que? Agora o lance já foi Não Estamos agora a 140 mil Nada Droga Deve ter algo por aqui Qual é? E aí, cara? Ah, começando a sua frio É, me dá um minuto O lance do senhor foi de 170 mil Nossa, o valeu tá subindo, hein? Esse vale 400 milhões, né? Ok, pessoal, tô na chave Prontos? Como nunca Victor? Só um segundo O lance do cavaleiro, 200 mil euros 500 mil euros Vamos logo com isso Obrigada Nós temos 500 mil euros O cavaleiro quer fazer outro lance? Fiquei preocupado por um minuto, Victor Achei que teria que te matar Ok Vamos acabar com a noite dele Mais alguém? Dobre uma Dobre duas Vendido por 500 mil euros para o cavaleiro Senhoras e senhores, permaneçam calmos A energia reserva será ligada em breve Sumiu Anda, sai do caminho Para em eles Oh, para aquele cara Fermo O que tá fazendo? Tá deixando ele fugir Você fala Sam, disse que você pegou a cruz Tô com o São Dimas bem aqui Quer dar um oi? A gente meteu a mão num vespeiro mesmo Trancaram o salão Os seguranças estão correndo Ei, Victor, cadê a nossa saída? Venham para a entrada da garagem na frente Só seguir as luzes Eu levo o carro Ah, muito foda, galera Mas vejo vocês no próximo vídeo Falou!